e salve salve galerinha do canal ph sports galera aqui na área com mais um vídeo de code mobile em galerinha e no vídeo de hoje galera vou ensinar vocês como pegar a urban trek essa luzinha como vocês estão vendo aí no lobby ó já peguei ela é muito simples e muito fácil galerinha não é difícil é muito simples eu vou ensinar aqui para vocês tudo isso aqui nesse vídeo beleza galera então sem enrolação galerinha bora para o vídeo aqui na aba de eventos aí vocês vão aqui em missões aí vocês vão aqui em especial aqui ó a quem está escrito aqui o sumer fast game vocês vão aqui faça login uma vez vocês vão entrar no jogo vão fazer login ali vai dar como feito aí vocês vão catar ali joga uma partida muito jogador a seja alguma partida normal muito jogador não precisa ser nem ranqueada adicione um amigo a sua lista de amigos esse aqui galera tem muita gente que tá com dificuldade de fazer isso aqui é muito simples e fácil galera vai aqui ó tá vendo aqui entra os bonequinhos aqui ó para adicionar amigo clica aqui nele aqui em jogo recente as pessoas que vocês jogaram recente tá vendo que elas estão online só vocês mandar convite se explicar ali ó na amarelinha ali onde tá o bonequinho ali ó com o maizinho é mandar o convite e esperar alguém aceitar e já era e aí ela já dá como concluída é muito simples e fácil galera beleza é só fazer isso galera voltando aqui ó e aí a última aqui é permaneça no jogo por dez minutos fica dentro do jogo por dez minutos minutos jogam as partidas até dar dez minutos e já era que aí vocês vão pegar personagem e aí vão pegar a caixa a caixa já girei já os dez giro e catei essa arma aqui ó catei essa arma eu queria essa outra aqui galera essa outra aqui achei mais bonita essa branca com verde achei mais top essa e dourada galera bem top não catei o emote queria o emote também o emote era bem top essa faquinha aqui também bem top galera beleza galera não é difícil galerinha é muito simples e fácil galera muito simples galera vou puxar aqui uma partida aqui com a urbantrek na ranqueada puxar aqui a playzinha com a urbantrek a desgraça os caras tudo tudo e aí 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 a manhã e aí time vamos aí mano e aí e aí e aí e aí O que é isso? Boa! Boa! Me dá a mão! Ah, mano! Caralho time, porra, mano! Ah, time! Pelo amor de Deus, mano! Caralho, mano! Caralho, mano! Só tem eu jogando! Tô jogando sozinho, galera! Quase! Sniper! Enemy down! Apalhito, desa! Enemy down! Agora tá chato, meu nome, ó! Põe, não desgraçado! Enemy down! Tá foda, hein! Enemy down! Ah, o cara não morreu! Tô! Basta! Lose! Lose! Vá, vá! Lose! 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 Enemy, UAV! Spotted! Chegando sozinho, mano. Sem condição, galera. Sem condição. Caraca, eu joguei sozinho, galera. Isso é louco. Isso é louco, os cara é tóxico demais, galera. Isso é louco. Xinga muito, mano. Ah, nós estávamos com uma menos ainda. Matei 23, mano. Matei pra caraca. Então, galera. Essa aí foi a Urban Trek. Muito fácil, galera, de pegar. Muito simples. Assiste o vídeo aí. O vídeo todo que vocês vão conseguir. Beleza, galera? Qualquer dúvida, galera, pode deixar nos comentários que eu não consegui catar. Pode deixar nos comentários que a gente tira as dúvidas para vocês. Beleza, galera? Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E valeu demais! tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.